E aí, gente, bom dia pra você que acompanha o Manhã da Piedade, agora é comigo a Cirantão, muito bom dia pra você minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, pra você também companheiro nosso aqui pela TV Horizonte, sempre conosco, bom dia, paz e alegria é o que desejamos pra todos vocês. E hoje vamos conversar com o doutor Jarbas Caetano Amâncio, médico veterinário e empresário, que vai falar de uma coisa muito importante conosco aqui, que é a homeopatia no tratamento dos animais. Daqui a pouquinho, mas antes eu quero dizer o seguinte pra você, eu quero falar da prazer de ouvir. Gente, tem coisa mais gostosa do que ouvir bem, não é verdade? Então é por isso que eu estou falando com você aqui, da prazer de ouvir. Uma clínica que te recebe com todo carinho, com toda atenção, até porque quando nós começamos a ficar mais velhos, nós ficamos com alguns problemas de audição, não é verdade? É! Então você pode ligar lá para a clínica prazer de ouvir, 3201-815. 3201-815. Ligue agora para prazer de ouvir e você vai ser atendido, vai marcar a sua consulta, vai fazer uma bela consulta, vai identificar onde está o problema que você está sentindo. Muita gente tem zumbido no ouvido, né? Aquele zumbido no ouvido direito, zumbido no ouvido esquerdo. Eu tenho um amigo que falou assim, irmão, eu tinha esse problema de zumbido, fui no prazer de ouvir, resolvi o meu problema. Não tenho mais aquele zumbido me atrapalhando na hora de dormir, então, é um horror, um problema. Então ligue pra lá, prazer de ouvir, 3201-815. Fale agora nesse telefone. A clínica fica ali no centro da cidade, na Avenida Afonso Pena, 578, ali do lado da Praça 7. Uma maravilha, no 18º andar. Prazer de ouvir e resolva o seu problema de audição. Mas vamos conversar, então, com o nosso doutor Jarbas Caetano, que é veterinário, e com a novidade, veterinário, empresário desse ramo também, e homeopata, homeopata de animais. Então eu fiquei feliz de saber que nós temos hoje, você tem uma linha de produtos homeopatas para homeopática, para os animais, para o cachorrinho, para o gato. Sim. Para o boi também? Sim, para o boi, para a área de aves, granjas, suíno, aves, né? Sim. Hoje, a busca de melhor saúde, né? Que, na verdade, você fala sobre os pequenos animais, os pets, né? Sim. São animais domésticos. Nós estamos humanizando muito esses animais, nós estamos buscando a longevidade deles. Saúde e longevidade. A homeopatia traz isso pra eles. É verdade. Já na área de pecuária, nós estamos trazendo qualidade do alimento, né? Saindo fora de agrotóxicos, saindo fora de antibióticos. E a homeopatia proporciona isso para a pecuária. Pois é, é uma coisa interessante, né? Eu fico me lembrando aqui de quando você tinha animais, né? Naqueles tempos bem passados, né? Que o cachorro comia o resto da comida de casa, não é verdade? E o gato também pela mesma forma. E hoje, né, os animais hoje têm uma alimentação balanceada, cheia de todos os nutrientes que precisam para uma boa alimentação e etc. E eu não sabia que também nós já estávamos tão adiantados como também os remédios homeopáticos, né? Para os animais. É, na verdade, a homeopatia, ela é muito antiga. Ela é bem, ela é muito antiga, já fez uso, né, de 1800 para cá, ela foi muito bem aplicada, né, em todos os lugares. Principalmente foi um médico alemão, o Hahnemann, que trouxe essa metodologia a nível de uso mais massificado. Aliás, nos primórdios, nos primórdios da medicina, né, em Alexandria, que tinha naquela época, lá da época do Cristo, né, que os médicos se formavam em Alexandria, parece que a fórmula da homeopatia já existia, porque não tinha os laboratórios como hoje, né? É, antes de Cristo, né, na época de Hipócrates, já se falava nas duas curas, né? É verdade. Que a cura pelo semelhante, a cura pelo contrário, né, que é a alopatia e a homeopatia. Todas as duas foram, já é preconizada há muito, né? É verdade. Então, teve alguns segmentos, né, foi até Galeno, que mais, devido a ele ser o médico dos gladiadores, então, eles usavam mais a área da homeopatia, da alopatia, desculpa. Então, ele pegou, deu mais ênfase na alopatia e deram menos ênfase na homeopatia, tá certo? Ô, doutor Javas, qual é a diferença de uma medicação alopática e uma medicação homeopática hoje para os animais? É, a medicação alopática, ela vem da molécula, a ação da molécula. O medicamento homeopático vem da informação da própria molécula. Então, ela sempre tem uma informação, um campo energético, aonde nós pegamos esse campo energético, retiramos a matéria e permanece essa informação. Então, essa informação é que gera os efeitos que a gente preconiza dentro do medicamento. Pois é, o senhor tem uma linha de produtos, né, lançados aqui no Brasil, que é a Pecnew, e que é baseado na homeopatia. Isso. Então, e essa medicação, ela é aplicada como nos animais? Olha, é... E quando, quando, como, em que situação? É, o medicamento homeopático, nós temos a matéria médica, que é a pesquisa diante das informações, né? Então, ele é a cura do semelhante. Então, nós pegamos dentro da matéria médica as informações que vão gerar aquele efeito preconizado que nós queremos. Então, nós vamos, montamos um complexo de medicamento direcionado para aquele problema específico, né? Por exemplo, nós temos vários problemas que acometem os pequenos animais, os pets. Carrapata e pulga, estresse, né? Tenho feridas, né? Nós temos um medicamento que é composto, né? Mas nós temos o nome dele de cicatriza, que ele é um medicamento que dá hemostasia, tira a dor e uma cicatrização pela metade do tempo. Né? Então, tem uma série de segmentos, né, que nós construímos em prol daquele problema. Beleza. Porque eu fico me lembrando aqui que na homeopatia dos humanos, né, você tem uma série de medicação que são manipuladas hoje pelos laboratórios, muitos que temos aí, né? E que você toma lá umas bolinhas assim pequenininhas para isso, para aquilo e tal. No caso dos animais, no caso da PecNews, ela também está usando esse tipo de medicação que parece que tem um similar assim com os humanos? Sim, sim. Todo medicamento, ele tem que acompanhar da aplicabilidade. Sim. Né? Então, às vezes, você dá comprimido para o animal, às vezes é um pouco mais difícil. Então, os nossos medicamentos, eles são líquidos. Então, você pinga no alimento, pinga na água, pinga na boca, depende do formato. Para facilitar a aplicação, por melhor que seja o medicamento e ele não tiver uma aplicabilidade boa, a pessoa vai ter dificuldade em ministrar ele, né? Já as bolinhas, por exemplo, no caso do humano, que é um trabalho mais clínico a nível de consultório, né? É a área, o segmento unicista da homeopatia, que é um grande segmento. Então, ele vai repertorizar a pessoa, buscar algum, todo o problema e identificar ele com o medicamento mais específico daquela doença. Tá certo? Pois é, nós nos acostumamos muito com certas medicações, que, por exemplo, o senhor falou aí de rato, de rato não, de carrapato, de outras coisas que acometem os animais, principalmente aqueles que vivem mais no campo, perto do campo e etc. E que a gente tenha os inseticidas que jogam nos cachorros, nos animais, etc. Quer dizer, eu imagino que essa medicação homeopática deve ser diferente. É diferente, porque quando você usa, por exemplo, você citou o inseticida. O inseticida vai matar o inseto, né? Para nós, na homeopatia, nós consideramos que o animal só adoece quando ele está com a condição vital mais baixa. Então, nós não nos preocupamos com a doença, nós nos preocupamos com o animal. Para nós termos a saúde do animal, a doença, a gente não preocupa com ela. Por quê? Uma vez que o animal esteja sadio, ele não adoece. Então, nós não temos que combater a doença, nós temos que dar condição para o animal ele próprio combater a própria doença. Pois é, houve um acidente grave na cidade de Contagem. A nossa reportagem está lá. Vamos lá. Bom dia, Assir. Bom dia para você que está acompanhando o Manhã da Piedade. A gente já havia informado anteriormente da queda de um ônibus aqui na Avenida João César de Oliveira, em Contagem, próximo ao Hospital Municipal de Contagem. Eu estou aqui agora com o Tenente Coronel Almeida, do Corpo de Bombeiros, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse acidente. Bom dia, Tenente. O que aconteceu aqui? Qual é o motivo da queda desse ônibus? Bom dia. Em princípio, pelas nossas informações, o motorista do ônibus, infelizmente, teve um mau súbito. E neste mau súbito, ele veio a perder o controle do ônibus. E o ônibus veio se precipitar, lá de cima da João César, aqui na Avenida, vindo de frente, caindo da forma que vocês estão avistando. Em princípio, nós tivemos 19 vítimas, todas já foram socorridas, distribuídas nos devisos hospitais, no Hospital Municipal, UPA, JK, e tivemos uma vítima conduzida para o João XXIII pelo nosso helicóptero. Muito obrigada, Tenente. É isso, não foi registrado nenhum óbito. Como o Tenente informou, esse acidente aí, teve 19 vítimas e a suspeita aí é que o motorista tenha um mau súbito. Bom dia. Ok, Ivna, é uma coisa interessante porque esse local ali em Contagem é um viaduto dos mais antigos. Quando a Avenida João César de Oliveira foi construída, foi feito esse viaduto. Nunca aconteceu um acidente desta gravidade naquele viaduto ali, que sempre funcionou sem problema nenhum. Quer dizer, deve ter sido um mau súbito, um problema muito grave com o motorista para o ônibus despencar lá de cima e cair embaixo e promover esse acidente. Mas eu quero dizer o seguinte para você, meu amigo, minha amiga. Olha aí, fim de ano está chegando, festas de Natal, Réveillon, viagens com a família. E aí, você pensa, eu queria ir para casa, pescar, nadar, andar a cavalo, colher frutas no pulmar, aquela comidinha de roça, de fogão de lenha. E aí, beleza, fazer aquele churrasquinho, aquele vidão gostoso, né? É isso que todo mundo quer. Então, você quer programar para ter essa vida boa no final do ano que vem? Se liga nesta grande oportunidade de Natal. Fazendinhas São Francisco. 30 mil metros quadrados de terra boa, pertinho do asfalto e a poucos minutos do rio e da represa. É tão pertinho da represa e do rio São Francisco que dá para ir até pescar, trazer o peixe para o almoço. Sabe quanto custa esse vidão na roça? Um sinalzinho e prestações mensais a partir de 315 reais. Isso mesmo, muito barato, né? Prestações mensais a partir de 315 reais. Mais barato que isso? Só de graça, vai. A partir de 315 por mês? Não perca tempo, meu amigo. Ligue agora para Francisco Rocha Imóveis e agende a sua visita no local de graça, que nós te levamos lá. 3201-2600. E ano que vem, a farra de Natal e Réveillon vai ser na sua fazendinha. 3201-2600. Ligue agora e conheça as condições para você comprar sua fazendinha. Terra boa, presente para toda a família. E tem uma coisa, né? Quem compra terra, não erra. 3201-2600. Fale com a Francisco Rocha Imóveis. Daqui a pouco eu volto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto